Fala pessoal, tudo bem com vocês? Acabou de sair o nosso simulado para a prova da GCM de Cubatão. Nesse vídeo de hoje, vou mostrar para vocês como a gente fez com capricho esse simulado. A prova está se aproximando, faltam apenas duas semanas e é de fundamental importância que vocês simulem nesse momento para saber o que ia parar nos erros, ajustar as arestas para conseguir chegar lá e passar na prova. Se você é novo aqui no canal, dá uma acompanhada. A gente postou diversos vídeos para concursos de GCM. Lá no meu canal, no meu perfil do Instagram, lá nós temos também várias dicas e outros materiais para concursos, tanto de GCM quanto de outros concursos. Então a gente se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. No vídeo de hoje, vou mostrar para vocês o nosso simuladão. São 40 questões, assim como será na prova. E a gente separou até folha de respostas para vocês. Então tem português, tem matemática, tem conhecimentos específicos, tem legislação municipal. É um caderno bem, bem, bem completo. Completasso. Beleza? Aqui vocês vão receber também como brinde uma folha de respostas, de 1 a 40, para vocês treinarem para a hora da prova, se vier esse modelo aí de bolinha. Muita gente erra a questão de bobeira por causa disso. Nós vamos mandar para vocês também essa folha de respostas. Quem tem o nosso curso, o nosso curso completo para GCM de Cubatão, e quem também está no clube do GCM, já recebeu esse simulado gratuitamente. Para quem não está e só tem interesse no simuladão, nós vamos fazer um valor de R$ 25,00. R$ 25,00, o pedido será feito direto para esse número que está na tela. Só que tem um plus. Além do simulado, quem comprar vai receber o caderno de questões de legislação municipal, com a lei de criação do GCM de Cubatão e algumas questõezinhas da lei orgânica. Ao todo são 20 questões. Então, além do simulado, vocês vão receber o caderno de questões. O caderno de questões também está no curso, para quem já adquiriu, não precisa se preocupar. Mas se você não está e quer apenas praticar com simulado e questões, nós vamos mandar o nosso caderno de questões que nós fizemos. Só esse caderno de questões era R$ 15,00. Então, se você comprar, vai receber dois de R$ 40,00 por apenas R$ 25,00. Pode ser tanto por transferência bancária quanto por PIX. Preferencialmente por PIX, para reliberar na hora e já enviarmos para vocês. Vai ser só enviar uma mensagem para o número que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Marcos, quero simulado da GCM de Cubatão. Você pagando, eu já envio para vocês os arquivos em PDF, para você fazer o seu simulado e treinar efetivamente para a prova. Tá bom, pessoal? É o que eu sempre digo, eu não passei em primeiro lugar no GCM de Rio Preto, gabaritando a prova, assistindo todas as questões, sem fazer simulado. Você tem que se testar, você tem que se colocar a prova. Como que você se coloca a prova? Você vai imprimir esse simulado, vai ficar três horas trancado em algum lugar, como se realmente você estivesse em uma prova. Celular desligado, só vai levantar para ir no banheiro ou para tomar água. Vai simular efetivamente como se fosse uma prova. É dessa forma que se faz simulado. Não é fazendo cinco questões, parando, mexendo no celular, não. É realmente vendo. Ah, mas dessas 40 eu certei 28. Peraí, eu estou errando mais aqui em constitucional, estou errando mais em penal. Nessas duas semanas que faltam, eu vou focar mais nisso ou mais naquilo. É assim que a gente tem que fazer. Ah, três horas de prova? Vou deixar a matemática para o final. Essa é a minha estratégia. Ah, fiz o simulado, vi que não sobrou tempo. Então, vou ter que colocar um pouco mais para frente. É para isso que serve simulado, para vocês realmente testarem como se fosse na prova. Tem três horas, vai separar um tempinho para preencher o gabarito. Porque na hora da prova você vai precisar desse tempo para preencher também. Então, tudo isso é detalhe que tem que ser aparado no simulado. É uma oportunidade de ouro para você conseguir fazer e treinar para a sua prova que está chegando. Beleza, pessoal? Clica no botão gostei, compartilha com seus amigos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho